Roberto Carlos passa, Ronaldo Segura, trouxe pra dentro, tentou na pele. O Ronaldo desviou e joga a penalti. A banda desviou do Wagner, Denise, o árbitro Jairson Freitas, vai no sinal. Ele levantou o braço de Ronaldo. Quem marcou pela? É, porque o Ronaldo apontou e o juiz apontou. Não pode dar um penalti mesmo. O Ronaldo deu uma bomba, bate no joelho da perna dele e resbala pra cima. É uma injustiça. O Ronaldo, o time do Corinthians, pode abrir o placar da finalidade máxima aqui em Curitiba. Autorizado, partiu, pé direito na bola. Gol! Ronaldo do Corinthians! Abre o placar o Corinthians na Arreira da Baixada, gol da torcida corintiana, Ronaldo. Bateu firme, bateu no canto direito. Sem chance pro Neto. Vamos lá pro fundo do gol. O Ronaldo, camisa 9. É o segundo gol do Ronaldo no campeonato. O segundo gol do Ronaldo contra o Atlético. E se eu não tô enganado, lá também.